Olá, colegas, tudo bem? Novamente de volta aqui na página Serviços Social Brasil para mais um embate polêmico. Na verdade, era para ter vindo mais cedo com essa temática para conversar com vocês a respeito do que já foi e ainda é, e acredito que por um longo tempo será um tema muito polêmico e que vai acabar surgindo no trabalho de campo do assistente social, que é a famosa terapia de reorientação sexual, conhecido vulgarmente como cura gay. Ora, na verdade é mais tratado como cura gay do que terapia de reorientação sexual. E como é tratado de cura gay, não é só no Brasil, em vários países ela é tratada como cura gay. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer para poder iniciar essa reflexão é se a homossexualidade é uma doença. Física, psicossomática, no caso psicológica, ou que tipo de doença? Para se utilizar o termo cura, tem que ser doença. Primeiro passo, física ou psicológica, ou psicossomática. Se psicossomática, ela é um transtorno mental, que também seria categorizado como doença, obviamente que na Organização Mundial da Saúde, ela não está caracterizada como doença. A homossexualidade é uma orientação, é uma escolha da pessoa, do indivíduo, mas essas perguntas cabem a gente fazer para poder ampliar a proposta do debate. Boa noite, Analu. Então a pergunta continua, persiste. A homossexualidade é uma doença? A homossexualidade é um transtorno mental? Se é uma doença? Ela é uma doença física ou é uma doença psicosomática, uma doença psicológica? Se for uma doença física, a terapia de reorientação sexual, abre parênteses, oferecida pelos, é, garantida pelo juiz e oferecida por alguns psicólogos não incidiria sobre o fato, já que seria uma doença física. Se ela for uma doença psicossomática, psicológica, baseada em transtornos, traumas psicológicos, como afirmam alguns, então aí pediria o tratamento por parte da psicologia. Se ela for um transtorno mental aí, seria um trabalho mais para a psiquiatria e para a neurologia, muito pouco para a psicologia. De qualquer forma, por que discutir isso no serviço social? Em função de que o Código de Ética do Assistente Social nos recomenda nos seus princípios que nós temos que ter todo o empenho no combate a todo tipo de preconceito. Então, a pergunta continua. A homossexualidade é uma doença? Ela só pode ser, só pode existir uma cura se de fato for uma doença. Então, analisando algumas informações sobre as possibilidades históricas, que não é de hoje que a homossexualidade é tratada como uma doença. A homossexualidade existiu desde lá de Moisés, para quem acredita na história bíblica, mesmo entre os animais ela existe fartamente. Nós temos exemplos aí da espécie de macaco chamada bonobo, temos exemplos sobrados entre leões e vários outros animais que também desenvolvem o comportamento homossexual, as relações entre animais do mesmo gênero. E, em função disso, historicamente sempre foi tratado como uma doença e, em função de ter sido tratada como uma doença, já houveram várias tentativas na história de alterar a homossexualidade das pessoas. Então, processos tratamentos cirúrgicos como esterectomia, ovariotectomia, clitoridectomia, castração, vasectomia, cirurgia do nervo público, lobotomia e outros métodos também baseados em substâncias incluíram tratamento hormonal, tratamento de choque farmacológico, tratamento com estimulantes sexuais, antidepressivos sexuais. Outros métodos também, terapia de aversão, a redução da aversão da heterossexualidade, tratamento de eletrochoque, grupo de terapia, hipnose, psicanálise. Então, Silvana está contribuindo aí, não é doença, é comportamental e creio nos direitos que devem ser dados ao indivíduo. Mas acho também que não precisava fazer esse estrondo todo que envolve o Brasil hoje triste, enfim. E aí, daí para baixo, possivelmente já venha uma defesa contraditória à afirmação inicial. Porque normalmente quem defende, ainda que de forma velada a possível, chamada cura gay, esquece de fundamentar a sua opinião baseada no princípio que, se uma pessoa que se orienta a homossexual e, em função disso, passa a ter problemas da ordem psicológica, como aflição, desconforto, falta de aceitação, nós, enquanto assistentes sociais, precisamos pensar o seguinte, essa pessoa que se orienta a homossexual sente essa repulsa em função de quê? Qual é o fator geral do, causal da repulsa pelo comportamento que ela desenvolveu, pela orientação sexual que ela passou a desenvolver? Qual é o porquê que ela sente assim? Então, quando a gente começa, nós trabalhamos com materialismo histórico dialético e isso implica dizer que devemos analisar a realidade profundamente até encontrar as causas do problema e não as consequências. Supondo que os traumas que a pessoa sente agora, o desconforto, a aflição, aquilo que é conhecido como desconfortos psicológicos ou situações que envolvem tristeza e depressão psicológica, as causas, isso são consequências. Quais são as causas? Nós trabalhamos com as causas. A questão causal. Trabalhamos no serviço social analisando a realidade histórica do indivíduo para encontrar as causas. Ele está aflito por ter se orientado homossexual por conta própria ou essa aflição foi gerada em função de um fato social estabelecido por alguém, em função de uma crença estabelecida por outro alguém. Aí, quando a gente chega nessa análise, a gente percebe o seguinte, mesmo aqueles que pensam em buscar a reorientação sexual, precisa-se descobrir por que ele está querendo buscar a reorientação sexual. Se é uma escolha, a orientação é uma escolha. A pessoa se orienta até o momento que quer e no momento que não quer, ela deixa, então, de ter aquele comportamento. Partindo do princípio da análise superficial, bem pobre, bem vazia de significados. Então, ela passa a gerar, a partir daí, um certo sentimento de tristeza, de incômodo, de depressão, de angústia, de aflição. Em função de quê? Por que ela está insatisfeita com a orientação que ela fez? Essa é a primeira pergunta. Ela está insatisfeita porque lá dentro da sua mente tem uma informação que diz que a sua orientação homossexual é errada ou ela está com medo de ser condenada ao fogo do inferno? Ou ela está com medo de desagradar o pai e a mãe que é conservador e tradicionalista? Ou ela está com medo de ser confrontada pela sociedade, essa pessoa? Então, a gente tem que analisar o pano de fundo de tudo isso para chegar ao entendimento e à conclusão do porquê uma pessoa escolheria se reorientar, escolheria fazer uma terapia de reorientação sexual. Se existe essa escolha, se existe a possibilidade dessa cura, então considera-se que a homossexualidade seria uma doença. Aplicar essa cura sobre as pessoas seria um tratamento metódico que diagnosticasse a possível doença e então aplicaria o método psicológico, psicanalista ou psiquiátrico e talvez, de repente, eu tenha uma droga que auxiliasse essa pessoa a superar o problema causador da sua angústia, da sua depressão. E tudo isso nos leva a uma coisa só. Tudo isso é fruto do preconceito. Então, a gente analisa a fundo que mesmo a pessoa que está deprimida em função disso. Olha lá, vem o Manassés de novo. Manassés, hoje eu vou banir você da página Serviço Social Brasil. Quando eu terminar esse vídeo, você será banido. Então, vamos lá. O que a gente entende com isso? A homossexualidade existiu nos tempos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, existiu no seio de todas as religiões e existem veladas no seio de todas as religiões. Não é comum você saber que o líder religioso tal teve um relacionamento homossexual. É muito comum. A gente vê, os livros estão cheios disso, que o líder político tal, o jogador de futebol tal, isso na cena contemporânea. Então, quando a gente volta para o passado, poderíamos voltar aí há 4, 5 mil anos atrás, desde quando a gente tem escritos, nos escritos egípcios, nos escritos hebraicos, nos escritos suméricos e nos mais antigos escritos sempre aparece a questão da homossexualidade. Ela está implícita na história. Não importa quantas vezes eles foram mortos, não importa quantos deles foram queimados vivos, não importa quantos deles foram enforcados, esfolados, ele sempre existiu a orientação homossexual. A homossexualidade sempre esteve presente na história da humanidade. É recente a luta para incluir esses sujeitos na sociedade como uma pessoa normal, como ele é de fato. É recente a luta para desconstruir o fato social que causa tanta angústia na mente de crianças que já nascem com essa orientação. É difícil as pessoas que são presas em conceitos religiosos, em tabu, que são presas em tradições que já fizeram tanta gente sofrer ao longo do tempo. É difícil você ver um homem com esse comportamento homofóbico, por assim dizer, com esse preconceito. Mas é muito mais difícil ainda você ver uma mulher com esse tipo de atitude. Porque quando a gente pensa na mulher, a gente pensa em um ser que luta por direitos, que recentemente não podia votar, que recentemente era objeto, pertencia ao homem ou ao pai, o pai podia vendê-la por um dote. O marido morria, muitas histórias antigas aí, o marido morria, tinha 20, 30 mulheres. Quando ele morria, elas tinham que ser enterradas vivas ao lado dele. Nós temos, por exemplo, Salomão na Bíblia, que teve mil mulheres. E aí temos exemplos sobrados que mostram que na história da humanidade, seja religiosa, seja de guerra, seja sociológica, filosófica, a mulher nunca passou de um objeto. Ela foi incluída socialmente há muito pouco tempo. Então, eu gosto muito desse tema. Acho que a mulher tem que ter cada vez mais espaço na sociedade devido à sua capacidade, sua inteligência, sua capacidade de construir e de superar preconceitos e tabus. Porque hoje, se hoje nós superamos uma grande quantia de tabu e preconceitos que existiam na sociedade, não foi tanto em função dos homens. Foi sempre em função das mulheres. Elas são pioneiras na superação do preconceito. É por isso que, no serviço social, 99,9% dos profissionais de serviço social são mulheres. Boa noite, Jéssica, Nira, Ju. Um grande abraço a vocês. Então, nós temos essa perspectiva dessa luta da inclusão social. A perspectiva da crença é muito profissional. O professor, enquanto profissional, recebendo na saúde, alguém conhece esses conflitos, cabe ao psiquiatra e psicólogo atender, eles devem fazer o quê? Que tipo de fala e abordagem se não pode orientar? O conflito nasce em função do tabu. Então, a orientação que tem que se dar a essa pessoa é que ela precisa se aceitar como ela é. Porque o tabu não pode influenciá-la. Não é a orientação dela que causa tristeza. É o tabu, gerado pelo preconceito e pelo fato social. O fato social estabelece que só existe macho e fêmea, na questão da identidade de gênero. Não pode ter uma orientação sexual que fuja disso. Então, em função disso, ela acha que não existe, que não será aceita pela sociedade. Não é a orientação dela que faz sofrer. É o preconceito da sociedade, é o fato social estabelecido, coercitivo, generalista, que faz a pessoa sofrer. Então, em vez de reorientar sexualmente uma pessoa, deve-se orientar a superar o preconceito da sociedade, o tabu da sociedade, o tradicionalismo, o clericalismo, o conservadorismo da sociedade. Deve-se orientar a pessoa a superar o fato social, que foi embutido forçosamente por outros nele e na sociedade como um todo. A sociedade se alimenta de fato social. Essa sociedade nossa é tão podre que, se ela não tiver um fato social para se alimentar, ela não existe. Ela precisaria de heróis. Então, ela vai eleger heróis o tempo todo, até que o herói não seja mais herói. Nós temos o caso aí, por exemplo, do Moro, que se tornou o herói brasileiro atualmente. Nós tínhamos até recentemente o Tiririca, que estava se tornando o herói brasileiro. Até ele votar contra o povo várias vezes, aí o povo se desencantou do Tiririca. E agora já estão começando a se desencantar do Moro. Começou a aparecer dinheiro da mulher dele, não sei de quem mais, envolvimento dele com propina, com corrupção aí na Europa, em outros países. Aí agora o povo está mais desencantado, desencantou um pouco. Infelizmente, o povo brasileiro é assim. Eles não têm a capacidade, a maioria, a imensa maioria, não têm a capacidade de raciocínio próprio. Não são dados a leitura. Eles precisam de alguém para mostrar o caminho para eles andarem. É por isso que a religião faz tanto sucesso no Brasil. É um povo cego que não consegue andar com as próprias pernas. Sempre precisa de alguém. É por aqui. Venha, venha. É por aqui. Olha o fato social para você se pegar. Olha o ídolo. Adoro o ídolo. Beijo o ídolo. Beijo aqui o lencinho ungido. Venha aqui tomar banho nas sete cataratas dos sete desencapitamentos. E por aí vai. Enfim. Então, sempre há essa necessidade. Eu sempre digo aqui nessa página. Eu sou defensor do Estado laico, mas também sou defensor do direito da pessoa ter religião. A religião é uma coisa muito pessoal. Eu respeito. Eu incentivo. Eu acho que a religiosidade faz parte da diversidade humana. É muito necessário dentro de uma sociedade. Agora, os religiosos precisam evoluir. Eles precisam entender que a sociedade não pode ser cobaia dos seus experimentos religiosos. A sociedade precisa entender que as pessoas, desculpe, os religiosos precisam entender que a sociedade, o restante das pessoas que não compõem a sua igreja, que não fazem parte do seu credo, que não fazem parte da sua confissão, não são obrigadas a se submeter às regras da igreja deles. E aí eu me pergunto. Aí eles têm medo, os religiosos têm medo, por exemplo, do filho estudar com um professor homossexual e, em função disso, se tornar homossexual. Aí eu me pergunto. A doutrina da sua igreja é muito fraca, que não pode educar o seu filho da forma como você acredita, já que você não acha que a orientação sexual é uma escolha puramente da vagabundagem, por assim dizer, da falta de caráter. Então, a crença no seu Deus é tão pequena que se o seu filho for estudar com um professor gay, eu vou usar aqui um termo pejorativo, mas é esse mesmo, o seu filho também vai virar gay. Que tipo de crença é essa? Que tipo de fé é essa? Que tipo de experiência extrasensorial, sobrenatural, espiritual você teve, que no primeiro contato com aquilo que você considera errado, aquilo que você não aprova, já vai influenciar o seu filho, a sua vida, a sua família. Então, acredito muito na defesa da religião. Eu acho que tem que existir, o direito à religião é garantido na Constituição Federal, é um direito à diversidade, à construção da diversidade. Agora, o conceito filosófico e confessional da religião deve estar adstrito à igreja e à sua vida pessoal, não à vida dos outros. Eu defendo a moral e os bons costumes também. Agora, uma coisa é a moral e os bons costumes que eu aplico para mim. Outra coisa é eu querer aplicar essa moral e esse bom costume nos outros. Aí não é moral e bom costume. Aí é moralismo. O moralismo é prejudicial para a sociedade. É quando um indivíduo quer controlar a vida do outro. Eu acredito que a maioria das pessoas, ninguém está interessado que outras pessoas venham opinar como você tem que educar os seus filhos, como é que você tem que administrar o seu dinheiro, como é que você tem que viver. Ninguém quer isso, a gente quer liberdade. Nós temos aí na Constituição Federal a santidade do lar. O lar é uma instituição soberana, tal qual um fórum, que ninguém pode invadir, que ninguém pode entrar. Apesar da maioria deixar a televisão fazer o que quer dentro de casa. Mas aí quando aparece uma coisa nem tão pesada quanto o que aparece na televisão dentro de casa, como foi o caso do Museu de Arte Moderno, o povo fica de cabelo em pé. Só que ele esquece que dentro de casa tem algo bem pior, que já tem anos que está domesticando ele, o filho, a filha, desde de bebezinho, já está domesticado, já sofreu lavagem cerebral com todos os princípios que envolvem as mais profundas aberrações na formação do comportamento. Isso ele não policiou, ele não viu. Mas quando alguém da elite do conservadorismo grita pedofilia e aí nomeia todos os estupradores de portadores de transtorno mental inimputáveis perante a lei, parece uma piada. Porque eles transformam aquilo que eles queriam dizer que era um crime numa coisa inimputável e fica uma salada que ninguém entende nada. Ou seja, não serve para nada, a não ser para se tornar motivo de piada dos intelectuais e as pessoas esclarecidas de outros países olham para a gente e vi a gente como um circo. Um circo onde 10, 15 intelectuais estão lutando para construir uma nova ordem societária, enquanto que uma enchente, uma enxurrada, um enxame de outras pessoas, uma multidão de pessoas continua preso no fato social, na mesquinhez intelectual, na rasura, na superfície de tudo. Não entende nem da própria religião, que é pior, nem da própria igreja, nem do próprio credo, nem do próprio Deus que diz servir. Então, na questão, tem que tocar nesses assuntos, gente, para falar sobre a terapia de reorientação sexual, porque é um tema muito profundo, muito polêmico, que já causou sofrimento e morte para milhares de pessoas durante a história da humanidade. Não é de hoje que isso acontece, não é um assunto novo, não é um tema novo, ele só foi aflorado recentemente com essa aprovação desse juiz para que a pessoa fosse reorientada. E eu gostaria de perguntar, então, para os psicólogos que aprovam esse comportamento, o que é que você vai tratar nessa terapia? Que tipo de análise comportamental você vai colocar sobre esse indivíduo para descobrir as causas da sua aflição, as causas da sua depressão, as causas da sua tristeza, da sua angústia? Você sempre vai chegar no mesmo ponto. Pode perguntar para vários, vai chegar sempre, é porque minha família não aceita, é porque a sociedade não aceita, é porque a igreja, a Bíblia diz que é errado, é porque a igreja diz que é errado. Sempre vai esbarrar no mesmo lugar, sempre vai esbarrar na mesma situação. Então, a questão da aceitação. Então, a gente vai, vamos tomar essa questão da reorientação sexual por um outro prisma agora, vamos por um outro ângulo. Vamos analisar do princípio de que a pessoa resolveu tornar-se um religioso, fazer uma confissão de fé numa igreja, em função de que a mãe é da igreja, o pai é da igreja, o tio é da igreja, ou em função de que ela resolveu tomar rumos diferentes na vida. É o que? Realmente isso é um direito de todos, a pessoa pode fazer isso. Então, caso uma pessoa dessa procure um assistente social ou um psicólogo, ainda assim o psicólogo vai ter que tratar, não vai, não tem outro assunto a tratar com essa pessoa, a não ser a questão da aceitação, que não tem outro motivo gerador, outro motivo causal. O motivo causal sempre é o mesmo, o fato social e o preconceito imposto pela sociedade. Mas, em função dela estar indo, querendo então frequentar essa religião, assumir confissionalmente os compromissos que essa religião estabelece na sua doutrina, ela vai para a igreja, ela levanta a mão, faz a sua profissão de fé, e a partir de então ela começa a se preparar, faz o discipulado, o treinamento, a orientação daquela religião, para poder passar pela iniciação, que depende da igreja, é batismo, depende da igreja, enfim, depende da religião, cada religião tem um tipo de iniciação para que aquela pessoa se torne um membro efetivo daquela religião. A partir do momento que ela faz esse compromisso, a história muda para ela. Então, ela escolheu, livre e espontânea vontade, ou livre e espontânea pressão familiar ou social, depende, mas ela fez essa escolha e ela vai continuar aflita, porque ela vai ser uma coisa que ela não é, ela vai se esforçar para ser. Quem sabe, por algum tempo, ela encontre algum prazer, algum gozo, alguma alegria, numa experiência extrasensorial, sobrenatural, espiritual, e em função do regramento, com outros comportamentos que levam à mudança do cotidiano da pessoa. Pode até encontrar alguma alegria, mas isso no passar de muitos anos, quando todas as ofertas, as oportunidades que aparecem aí dentro desse campo religioso, se tornarem rotineiras, então vai se ter um homossexual enrustido lá dentro da igreja. É isso que tem acontecido, porque com o tempo, as experiências sensoriais se tornam rotineiras, a adoração se torna rotineira, aquilo que as pessoas chamam de receber o santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu sou mestre em teologia, sou especialista em ciência da religião, então eu conheço isso aí tudo. A experiência com oração, com jejum, com o tempo se torna rotineira, perde aquele significado especial, porque acostuma, quando acostumar, que o efeito da sensação de satisfação em fazer aquilo passar, a orientação, aquilo que de fato a pessoa é, vai se manifestar. Então ele vai ser um homossexual dentro da igreja que não concorda com a homossexualidade. Veja como é complexa a situação. Então a gente está analisando aqui friamente, eu não estou criticando de forma ferrenha, como costumo fazer, vocês me conhecem, eu não estou sendo agressivo, eu estou falando da melhor forma possível, estou escolhendo as palavras. Boa noite, Jailza, Francisca, Vera, sejam bem-vindos aqui à live, ao vídeo. Então é uma questão, aí as pessoas vão falar assim, libertação, porque é um termo muito utilizado, limpeza, libertação. Nas mais diversas religiões se utiliza muito esse termo, libertação. Eu conheço, já elenquei, eu tenho um estudo sobre isso, mais de 300 casos de pessoas que foram libertas e que, com o passar do tempo, a orientação daquilo que de fato eles são, eles voltaram às mesmas práticas. É pouco ou quase zero o caso de pessoas que se orientam homossexual e conseguem assumir um compromisso com essas religiões mais tradicionalistas. e no termo mais absoluto aqui do serviço social preconceituosa, que tem como parte da sua doutrina confessional a condenação do comportamento homossexual, porque é condenação, isso mesmo, não tem outra palavra, é danação, condenação, o fogo do inferno mesmo, é condenação absoluta, não tem jeito, ou você deixa de ser ou o seu lugar é no inferno. queimar eternamente lá dentro de um caldeirão de fogo, alguma coisa assim, onde o bicho não morre, a morte tirou férias e por aí vai. Então, com base nisso, o indivíduo ou ele muda ou ele vai para lá, não tem espaço. Agora a gente já tem muitas igrejas e muitas religiões aí no Brasil que já são inclusivas. A gente já conhece várias denominações que estão trabalhando com a questão da inclusão. E, de certo modo, isso veio trazer um novo espaço para quem gosta de assuntos religiosos e quer se envolver com a religião aí, mesmo se orientando homossexual, terá um lugar onde ele será aceito como é, que não precise passar por uma modificação da sua escolha ou da sua essência. Então, voltando à questão da terapia, Então, o que que acontece? Dentro da perspectiva do serviço social, nós precisamos nos empoderar, em primeiro lugar, do entendimento de que impor uma terapia de reorientação sexual ao indivíduo implica em descobrir as causas que motivaram ele a fazer essa escolha. Quando você chega nas causas motivadoras, você descobre que ela tem base no preconceito, no tabu e no fato social. Então, qual é a resposta do assistente social em função disso? Nós não concordamos com a terapia de reorientação sexual porque ela tem base no preconceito. Nós não concordamos com o preconceito. Estou errado? Se estiver, por favor, alguém me corrija aí, que esse é um assunto novo. Nós estamos propondo o debate aqui. Essa é a minha visão, já que toda terapia tem base, simplesmente, toda a angústia, a depressão, a aflição do sujeito que procura a reorientação sexual. Ela tem como base o fato social, o preconceito e o tabu e a pressão da coletividade social, ou seja, da sociedade. Então, nós, enquanto assistentes sociais, não concordamos. Nós que nos desculpem ou não, talvez não seja nenhum caso pedir desculpa, os psicólogos que pensam aí em criar métodos e instrumentos para poder tratar as pessoas que estão se sentindo aflita porque se orientam homossexual. Na verdade, quem precisa de tratamento não são eles, são as pessoas que convivem com eles, que não conseguem aceitá-los como são. Talita Martins, um bom profissional, faz valer o exercício do serviço social sem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia e opção sexual. Muito obrigado, Talita, te admiro. Então, o que é que acontece? Então, chegando ao entendimento disso, nós trabalhamos muito em parceria com psicólogos. E aí, a gente pode, num determinado momento, não é comum aqui no serviço social, eu falei hoje, nós temos aí uma grande maioria hoje de funcionalistas, fenomenologistas e funcionalistas no serviço social, hoje está cheio deles aqui, nós temos hoje dois terços deles são funcionalistas e fenomenologistas, sobrando um terço de assistência social hoje no quadro brasileiro como está, que é marxista, que entende o sujeito como um ser social de direito e que foi discriminado, alienado e excluído do seu direito pelo capitalismo e pelas lutas de classes através da acumulação do capital nas mãos de poucos e a exclusão da maioria. Lori Cavias, professor, muitas vezes os homossexuais casam-se com o sexo oposto para manter a aparência e têm suas vidas infelizes devido ao preconceito da sociedade. Muitos casos, tem muitos casos, a gente sabe de muitos casos, mas é muitos, inclusive de famílias quase direita que pegam o carro à noite e vão para as beiras de pista alugar travestis para manter relações, para poder satisfazer a sua necessidade interior, já que ele está num casamento inferido. Eu conheço muitos casos, inclusive de muitas mulheres muito tradicionalistas e que nem sabem o que está acontecendo, filhos que fazem isso, maridos que fazem isso. Eu fiz um trabalho numa capital aqui perto recentemente com profissionais do sexo e a maioria era de travestis e eles disseram, olha, aqui na cidade a gente sai com promotor, com vereador, com pastor, com bispo, com, enfim, empresário e filho de empresário, já saíam com pai e filho ao mesmo tempo no mesmo carro. Então, infelizmente, a sociedade está vivendo de aparência. Grande maioria da sociedade está vivendo de aparência, está fingindo ser uma coisa que não é. E além de fingir ser uma coisa que não é, está tentando obrigar outras pessoas a fingirem também ser uma coisa que não são. Então, estão presos dentro de um casamento e gostam ou se orientam do outro modo e aí para poder encontrar um pouco de satisfação pessoal, saem à noite. E se ele fosse realmente heterossexual, ele procuraria uma mulher na prostituição, os profissionais do sexo. Desculpe, eu usei erroneamente o termo prostituição aqui. Sairia em busca de um profissional do sexo, do sexo feminino. Mas não, ele sai em busca especificamente em profissionais do sexo masculino, que é para satisfazer a sua necessidade homossexual e rustida. Então, existem muitos casos assim. Não são poucos, não. De modo que é sabido, entre os profissionais do sexo, que os travestis conseguem arrumar muito mais clientes, conseguem desenvolver a profissão de forma muito mais satisfatória em termos financeiros do que as mulheres, em função disso. E entre eles estão caminhoneiros, estão juízes, promotores, médicos, advogados e todas as clamadas e todas as classes sociais. Então, em vez da pessoa viver uma vida de máscara, uma vida de aparência, seria muito melhor a pessoa logo assumir, admitir o que é e viver uma vida feliz, sem preconceito, sem esse sofrimento. Então, muita gente vai sofrer a vida inteira, vai morrer infeliz, porque nunca assumiu. Então, o Gleice Damasceno está comentando, minha cidade é pequena e tem esse público, mas eles são aceitos, embora a família tenha suas contradições, mas mantém no seio familiar. Muito bom, Gleice. Isso já é sinais de evolução. De fato, nós estamos evoluindo. É uma evolução muito lenta, na construção de uma nova ordem societária, sem preconceito de gênero, de classe social, enfim. Não é nenhum tipo de preconceito, é uma jornada ainda muito lenta. A gente já poderia estar muito à frente, já poderia ter evoluído muito mais, se cada um reconhecesse o seu lugar, se cada um respeitasse o espaço do outro, se não fosse tanto moralista por aí. E o moral, como já disse aqui, é uma coisa boa. A moral é uma coisa boa quando eu aplico para mim, mas quando eu quero aplicar no outro aí, é moralismo. E tem muito pouca gente com moral no mundo, mas o mundo está cheio de moralista, que não tem nem para ele mesmo, mas ele quer aplicar na vida dos outros. Por quê? Ele se sente, ele até tem vontade de cumprir aquele preceito, aquela virtude que ele tanto cobra dos outros, mas ele não cumpre. Então, para poder satisfazer a sua necessidade egoísta, ele obriga os outros a cumprir por ele. Ainda que de forma coercitiva, obrigatória, impositiva, ditatorial. Ele, então, estabelece um termo de obediência sobre o outro. O outro tem que obedecer, tem que fazer. E digo mais, já é de experiência comum, eu tenho muito tempo de vivência com os mais variados tipos de pessoa. E posso dizer o seguinte para vocês, quanto mais uma pessoa cobra virtude, quanto mais uma pessoa cobra comportamento dito moralistas e morais pela sociedade, menos ele tem. Eu já vivenciei isso nas mais variadas camadas sociais que vocês possam imaginar. Quanto mais um indivíduo cobra, menos ele tem. Pode observar, por exemplo, na questão do relacionamento pai-filho. Isso acontece muito no relacionamento pai-filho. Quanto mais problemático o indivíduo foi na infância e na adolescência e na juventude, mais ele vai cobrar do filho. E aí é uma certa forma de punir a si mesmo, só que ele está pulindo na pessoa errada. Ele tinha que pegar um chicote e bater nele mesmo, e não agora ficar batendo no filho em função do que ele foi na infância, na juventude e na adolescência. E eu quero voltar depois com outros vídeos aqui, falando, inclusive, sobre vínculos afetivos familiares, que é um tema que eu estou desenvolvendo gradativamente. Bem, então, encerrando a questão da terapia de reorientação sexual, a famosa cura gay, só para pontuar, para concluir. Então, no serviço social, nós não concordamos com ela. Não concordamos porque é nossa obrigação analisar as causas motivadoras da intenção da pessoa se reorientar. E as causas motivadoras sempre têm como motivo preconceito, o tabu, a religiosidade imposta por outro. Porque quando a religiosidade é imposta pelo próprio sujeito, ele não precisa de reorientação. A decisão que ele tomou, ele mesmo se resolve, ele vai para a igreja e lá ele se resolve. Agora, se ele está em conflito, é porque ele não tomou a decisão, não consegue tomar a decisão, não quer tomar a decisão, e se ele não quer tomar a decisão, ele não é obrigado a tomar a decisão. Não tem que haver um remédio, um tratamento, uma terapia que obrigue ele a tomar uma decisão que ele não quer. Então, ele está em conflito porque o tabu causa esse conflito, o preconceito causa esse conflito, o fato social causa esse conflito. Resumindo, nós, do serviço social, não concordamos com a reorientação sexual, não concordamos com a cura gay, porque a homossexualidade não é doença, não é transtorno mental, é uma escolha pessoal, é uma orientação que parte ou da pessoalidade, onde a gente ainda está pobre cientificamente, falando honestamente desses conceitos, no sentido de elucidar a questão de nascer homossexual, ou de escolher ser homossexual. Se nascer homossexual, o direito é um direito, se escolheu ser homossexual, é um direito, se escolheu se orientar homossexual, também é um direito. Não importa qual seja a forma de acreditar como isso acontece, como provar cientificamente, de todos os ângulos que se analisa, é um direito do indivíduo, e esse direito precisa ser respeitado, e não transformar a opção, a orientação, ou o natismo, ou o inatismo da pessoa, em um crime, em uma violação dos direitos humanos, em uma forma de causar sofrimento, exclusão, preconceito e depressão nas pessoas. Dito isso, agradeço a você que me assistiu até agora, muito obrigado, as críticas são bem-vindas, os cumprimentos também, Sandra, Aparecida, Marta, Maria, todos vocês, Gleice, um grande abraço, boa noite, até mais.